Também sou de moraria Por isso tenho alegria em saber cantar o fado Pois há quem tenha por si na inveja de mim, porém Por eu ser tão pequenina e saber cantar tão bem Por eu ser tão pequenina e saber cantar tão bem O meu amor é sagrado pelo fado que são querida Nos sítios onde houver fado estarei sempre caída Nos sítios onde houver fado estarei sempre caída Sempre caída por aí mas não à minha maneira Porque irei com a minha mãe que também é cantadeira Oh Deus que esta voz me deste por tua divina graça Faz com que a Maria Amélia seja fadista de raça Faz com que a Maria Amélia seja fadista de raça A Maria Amélia seja fadista de raça